Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de conhecimentos específicos do Exame ADA, Exame de Qualificação Técnica para Ajudante e Dispaciente Adaneiro, que foi realizado agora em dezembro de 2022. Aqui é o professor Luiz Miranda. Você já sabe, o professor Luiz Miranda tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, infelizmente, mais uma questão anulada. O examinador deu uma bobeada nessa questão porque eu achei uma questão muito boa. Deu uma bobeada na elaboração das alternativas. O despachante adaneiro, no regular exercício de suas funções, está sujeito a seguintes as sanções caso cometa alguma das condutas especificadas em lei. Então você tem aqui seis assertivas, você tem que julgar se elas estão certas ou erradas e encontrar o gabarito. O despachante adaneiro atualizado sabe que as três sanções clássicas que ele pode receber é a de advertência, suspensão e cassação. Então, sabendo disso, fica fácil de você verificar que a assertiva não está correta. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos as seguintes sanções de advertência. Perdimento do registro está errada porque a sanção administrativa de perdimento é para mercadoria, para veículos ou para moeda. Não existe perdimento do registro de despachante adaneiro. É um absurdo. A letra 2, a assertiva 2, pode ser desconsiderada. Então, com a 1 estando correta, a gente pode eliminar a B e a E. A 2 estando errada, a perdimento do registro, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia eliminar a letra A. A 3 é de suspensão. Eu já falei que a suspensão, ela pode ocorrer, inclusive, pelo prazo de 12 meses em relação ao registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação para utilização do regime adaneiro ou de procedimento simplificado, exercício de atividades relacionadas com o despacho adaneiro ou com a movimentação e armazenagem de mercadoria sob controle adaneiro e serviços conexos. Então, a sensação de suspensão está correta a assertiva 3. A assertiva 4, cancelamento ou cassação do registro, que eu falei. Cancelamento ou cassação do registro, inciso 3 do artigo 76 da lei 10.833. Cancelamento ou cassação do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação para utilização do regime adaneiro, parará, parará, parará. Então, essa também está prevista, 1, 3 e 4. Aqui estava indo bem, né? A gente pode eliminar a letra C. Ficaria 1, 3, 4 e 6. Só que a multa tributária, a banca escorregou, amigos e amigas. Multa tributária, você não pode dizer que não está, o despachante não é suscetível. É sim. Eu entendo que a intenção, eu imagino que a intenção do examinador seja, fosse colocar aquelas multas, por exemplo, do artigo 711, inciso 3, multa por erro de classificação fiscal. Ele entendeu isso, entre aspas, como multa tributária, quando na realidade não é multa tributária. Estritamente falando, esse tipo de multa seria a multa de valor aduaneiro. Então, se a gente for analisar estritamente o que está escrito, multa tributária, são as multas que são um porcentagem do imposto, multa sobre o tributo. E se nós analisarmos, por exemplo, o artigo 106 do decreto de lei 3766, diz que se aplica as seguintes multas proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação da mercadoria, ou que incidiria se não houvesse isenção ou redução, e 100%, por exemplo, pela letra B, pelo desvio ou qualquer forma dos bens importados com isenção ou redução de tributos. Aí, há uma polêmica, pode ocorrer o desvio despachante, pode participar do desvio? Pode, na zona primária. Mas acho que a letra B é mais aplicável para aquele importador, que já desembaraçou a mercadoria e está abusando, por exemplo, da isenção. A isenção condicionada, ele está desviando a forma de utilização do equipamento. A letra C é mais factível, infelizmente, de acontecer com o despachante. E diz, pelo uso de falsidade nas provas exigidas para obtenção dos benefícios e estímulos previstos nesse decreto. Pode ter participação do despachante? Pode. Infelizmente, acontece. Então, é uma multa tributária. Então, deveria estar prevista na alternativa D. E não está, está vendo? Assim como eles não colocaram. E a 6, a multa por desacato. Multa por desacato à autoridade aduaneira. É uma multa que é de dinheiro. Não é a multa de desacato à autoridade do Código Penal. É a multa administrativa tributária. Se eu vou estar aqui, não. Multa administrativa em valor. Aplica-se ainda as seguintes multas de R$ 10 mil por desacato à autoridade aduaneira. É salgadíssima a multa. Então, você não pode xingar a autoridade fiscal. Então, você vê que o correto seria 1, 3, 4, 5 e 6. Não tem nenhuma alternativa que tenha essas letras indicadas. Por isso, a questão teve que ser anulada. Uma pena foi uma questão bem elaborada. Com exceção desse inciso 5 aqui. Eu colocaria, por exemplo, multa sobre classificação fiscal. Aí sim, multa de classificação fiscal não é o despachante aduaneiro, e sim o importador que tem que recolher. Ok? Então, é isso, amigos e amigas. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e nosso compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos, uma questão de concurso comentada em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.